Viram só quantas opções nós temos para eliminar os pelinhos indesejáveis? Pois é, e aqui na PagMenos você encontra tudo para garantir uma depilação perfeita. Tem cremes depilatórios, lâminas, folhas prontas com cera fria, além dos melhores hidratantes para deixar a pele lisinha e perfumada depois da depilação. Agora você já sabe, hein? Pensou em depilação? Pensou em PagMenos? Passe na farmácia mais perto de você ou compre pelo nosso e-commerce e garanta uma pele perfeita todos os dias.